Opa! E aí, rapaziada? Como é que cês tão? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje pra trazer o vigésimo terceiro episódio da nossa série de Terraria Torium. E caso você não reconheça essa espadinha aqui na minha parede, ou você não tenha ideia do que é esse patch, você provavelmente perdeu o último vídeo, onde nós derrotamos a Empresa of Light de dia, derrotamos também a Betsy, porém não contou aqui no livro, né? Vamos ter que resolver isso hoje. Mas tá de boa caso você queira ver o vídeo, porque no comentário fixado tá um link com a playlist da série, e lá vai ter todos os episódios até agora, incluindo esse aí. Mas eu acabei de falar da Betsy, né? Mas não vamos enfrentar ela agora. Porque nós temos algumas outras prioridades, né? Como por exemplo, este maluco aqui, ó. Onde a única missão que falta a gente fazer é essa aqui, que temos que derrotar ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Bones. E qualquer um que já tenha parado em algum momento pra farmar esse bicho sabe a dor de cabeça que é pra farmá-lo. Já que ele é um dos inimigos mais raros do jogo, talvez o inimigo mais raro que tem, sendo bem sincero, então a chance da gente levar um bom tempo pra encontrar ele aqui é bem, bem grande. E o lance do Dr. Bones é que ele só spawna na jungle. E aí já trocamos aqui as plataformas pra plataformas de lama e colocamos a grama, porém ainda não é uma jungle, porque não tem blocos o suficiente. E é por isso que eu peguei aqui alguns tijolos do templo, porque ele é um dos três blocos do jogo que a gente pode utilizar pra construir uma jungle. Os outros dois sendo a grama da jungle, obviamente, e os blocos de coméia. Opa, virou uma jungle. E agora haja paciência pra gente spawnar aqui o Dr. Bones. Ai, vamos lá. Três dias depois... Meu Deus, spawnou o bicho. Olha ele ali, já morreu. Nossa, demorou só uma horinha aqui, hein? Só uma hora, né? Quase nada. Engraçado que eu peguei até... Cadê, ó? Aqui. Peguei a chave da jungle. Não tenho muito interesse nela, mas temos ela aqui. E agora é hora de ver o que a gente desbloqueou pra comprar com esse efeito incrível. Foi um chicote, uma arma de milho e de 24 de dano. Ai, eu moro pra desbloquear uma arma péssima, não é? Tá, eu gaguejei tudo, mas é, realmente é uma arma bem terrível. Mas, bom, ao menos com isso, terminamos aqui todos os contratos do Conrado, né? Ahn... Ih, Tracker's End. Opa, faltou um, pelo visto. E o legal é que tem uma historinha em todos os negócios aqui. Eu vou ler tudo? Não, não vou. Mas esse último aqui, ó, acho que vale a pena ler porque é o Tracker's End. É literalmente o último que não tinha ali desbloqueado antes. A gente desbloqueou isso aqui quando a gente fez essa última missão ali do Dr. Bonds. Então é uma missão nova. Eu tenho um contrato pessoal pra você, garoto. Eu não peço isso com facilidade, então, por favor, me escute. Anos atrás, eu e meu parceiro Lee íamos tomar o mundo juntos. Nós éramos uma dupla implacável. Porém, cometemos o grave erro de subestimar um particular contrato difícil. Em uma tentativa desesperada de me salvar, ele foi derrubado dentro dos corredores da dungeon, onde ele com certeza apodrece. Eu nunca me perdoei por isso. Por favor, vá na dungeon e coloque a sua torturada alma para descansar. Então é derrotar o Lee. Vamos, cadê você, Boni Lee? Arroba da dungeon. Aqui da dungeon, da jungle. E aqui, apreendão. Vou usar? Com certeza não, mas temos ela aí, né? Opa, olha aqui. Receba. E com isso, acabou. Temos literalmente todas as missões aqui do Conrado desbloqueadas e concluídas. E agora temos várias arminhas novas, hein? Não sei se são armas boas, mas tem um bocado de coisinha pra gente escolher aqui. Uma arma pra cada classe, inclusive. Então eu vou querer pegar a de mago. Mas vamos lá. O cajado negro. Vamos ver qual que é. Hum, não parece muito forte, viu? Eu não botei muita confiança. Deixa eu testar nesses bobão aqui. Ah, ele atravessa, depois ele estoura. Nossa, achei terrível essa arma aqui. Mas agora eu queria ver uma coisa. Eu acho que faltou uma receita pra gente desbloquear lá com o cozinheiro, que foi a receita que a gente consegue com carne podre. Ele tem uma receita pra vértebra e pra carne podre. As duas comidas fazem exatamente a mesma coisa, mas ó, aqui ó, faltou a gente tragar isso aqui pra ele. Então, olá cozinheiro, toma aí. E aí conseguimos Questionable Steel, que aí sim, com isso, acho que temos todas as receitas desbloqueadas. E então com isso, falta apenas uma coisinha que a gente não pegou ainda, que é a chave do deserto. E chegamos aqui na nossa farm, porque eu tenho um plano. Aqui na nossa farm, nós temos um bioma neutro. Ou seja, nada nos impede de fazer o bioma que a gente quiser por aqui. Então vamos simplesmente topar isso de areia e iniciar algum evento, né? Porque a chave, ela não dropa necessariamente dos inimigos do deserto, ela dropa de qualquer inimigo morto no deserto. Então a gente vai transformar isso aqui no deserto e vamos lutar contra algum evento que spawne muito, mas muito inimigo. Daí agora a gente só tem que decidir qual que é um evento extremamente irritante ou duradouro que spawne muito, mas muito, bicho. Blood Moon é um bom exemplo, né? Acho que é um evento interessante que tá rolando aqui agora. Vamos aproveitar, tomar a poção de batalha e rezar pra dropar alguma coisa. E agora amanheceu. Vou ter que achar um outro evento pra gente conseguir farmar os itens. Vamos ver que opções nós temos aqui. Ó, 16 mapas pirata. Esse evento aqui pode ser uma boa. Hum, o Eclipse pode ser uma boa também. E pegar também por via das dúvidas, né, os spaws da Blood Moon. Então vamos lá, né? Spawne a invasão pirata. E que seja o que Deus quiser. Ó, depois de um pouco mais de uma hora eu dropei uma chave do deserto aqui, mas não era bem essa que eu queria não, viu? Agora eu fico com a dúvida. Será que realmente dropa aqui ou será que é no subterno do deserto a chave que eu quero? Tô pensando no mais fundo também, pra que que o Thorium colocou uma outra chave no deserto em que já tem uma? Qual que é o sentido por trás disso? Então se pá que esse, vamos fazer que ele nem foi com outra chave. Vamos tentar dropar isso aqui em live. O bom do Thorium que ele é um modo de bem diferenciado. E eu aqui não sou bobo nem nada, já cheguei na dungeon pra gente procurar o baú. E eu ainda tô impressionado que a gente pegou três chaves do deserto. Meu Deus do céu. E legal que tudo que a gente queria hoje era uma única chave e conseguimos três. E foi a da jungle e essa outra chave do deserto. Só um complicado, agora vai ser achar o bendito do baú. Onde é que tá esse negócio? Opa, achei o baú do deserto, mas não era isso que eu queria. E aí, com isso, temos uma arma de summon, que não é material. E que eu também não vou usar, mas tá aí, né? Opa, acho que achei aí. Vamos abrir. E temos aqui, faraó slab, uma arma de trower. Ai, que coisa boa passar horas e horas formando um item que a gente não vai usar. Ai, ai. Mas aqui está a arma de trower que a gente pegou no baú do deserto. Vamos ver o que isso faz. Tá, a gente joga a slab que quebra, saindo uns três projétil. E, oh, esses bichos que saem são minhocas teleguiadas. Então é uma arma com potencial de causar um dano bem alto. Interessante. Pena que eu não sou trower, né? Então não é como se fosse um item muito útil pra gente. Mas vai ficar legal junto na coleção aqui, né? Guardar ele aí. E agora vamos cuidar de uma pendência aqui. Estamos quase acabando, porém um dos bosses que temos aqui é a Betsy. Que nós já derrotamos, só que isso depois de ter quebrado o cristalzinho do evento. Então não contou a derrota. E infelizmente, além da relíquia, eu quero que fique completinho aqui, ó. Do jeito certinho. Então vamos lá, né? Fazer esse evento nem um pouco chato, nem um pouco tedioso. Isso aqui com certeza é um dos eventos mais divertidos do jogo, né? Ok, depois de cinco minutos de tédio, finalmente chegamos aqui na rodada da Betsy. Então eu tomo aqui as poções de dano e a velocidade de ataque. E agora rezado de conseguir derrotar ela dessa vez. Nossa, foi com um ticuliros de vida. Ainda bem que deu. Rapaz, eu vou morrer pro meu item aqui, né? É, óbvio. E aqui está a Betsy, derrotada. E agora sim, podemos ir pro Lunatic Cool Twist e dar seguimento ao evento lunar e Moon Lorde. Então olá, meu povo. Nada pessoal com vocês, viu? Mas eu preciso falar com o gerente, então se me derem licença. Olá, Lunatic. É, fácil, como de costume. Ele tem um treasure bag, ó que bonitinho. O que tem de drop nisso aqui? Tá pega. Calma, dois cajados de mago, um de healer e outra arma de mago. Tá preula. Mas o mais importante, vocês já sabem o que é, né? A relíquia. Tá aí, ó. Agora, qual que é dessas armas? Começar pela de healer. É uma arma radiante que causa dano. Usa três de mana, cura vida de aliados em seis. E causar dano aumenta sua cura bônus. E cura um aliado aumenta o seu dano. Então é uma arma que cura e causa dano. Se eu causar dano, eu aumento a cura. E se eu causar cura, eu aumento o dano. Agora, próximo, vamos ver aqui, Ancient Frost. Vamos ver... Oh! Ah, é aquele ataque do Lunatic. Legal. Posso parar vários? Onde é que eu posso? Eita, pega. Agora, fogo ancestral. Hum... Tá, alcance... Curto. E não parece causar tanto dano. Agora, o drop expert do Lunatic Cool Twist. A luz ancestral. Ah, é aquele outro ataque dele. Tá, cada arma é um ataque diferente. Olha que legal. E como eu vi aqui, os drops do Lunatic, ele tinha outra arma de mago, Ancet Spark, e uma arma de melee, Eclipse Fang. Mas agora, né, colocar aqui... Botar aqui no topo, ó, o Ancet Manipulator. E, oh, isso aqui tá par. Pronto, resolvido. Vamos ver agora o posicionamento dos pilares aqui, ó. Temos... Pilar Solar, Pilar do Stardust, Nébula e Vortex. Tudo normal. Mas estranho que eu lembro de ter visto alguma coisa... Cadê? É, ó, aqui, ó. Tem uns fragmentos a mais. Tem Shooting Star Fragment, Celestial Fragment e White Dwarf Fragment. Chega a ter pilares novos, mas pelo visto não. Mas tanto faz, começar aqui pelo que eu julgo ser o mais fácil, que é o de Stardust. Tchau, essa arma de gelo aqui é forte pra caramba, hein? Só o complicado é a poluição visual absurda disso aqui, né? Mas de resto... Ok, já fui pro lado de Stardust aqui, com duas mortes apenas. E, ah, aquelas fragmentos novos são colocados dos próprios pilares que já tem no jogo, ok. Vamos ver o que a gente faz com eles aqui rapidinho. Fragmento Celestial, a gente pode craftar Dooms, Sayer, Coin. E esse aqui é o spawn do último boss do Thorium, que é o de Primordials. Temos aqui Celestial Carrier, parece ser uma asinha. Uma armadura aqui de Healer, algumas arminhas de Healer, ferramentas. Agora o White Dwarf Star. Temos aqui uma asa, uma armadura de Trower. Algumas armas de Trower, além de ferramentas. E por fim, o fragmento de Shooting Star, que tem algumas coisinhas aqui de bardo, arma, equipamento, as armadurinhas. E ferramenta, então nada de novo aí. Agora o fragmento de Stardust. Uma arma de bardo, uma arma de Ranger. Guides, Final Gift. O último presente do guia. Funciona como quase todas as crafting stations do Vanilla. Reality Breaker, uma arma de mago. Ah não, calma, Reality Breaker são as últimas armas do Thorium, acredito eu, que faz com itens que dropa do Final Boss. Já tem mais algumas, Reality Breakers aqui, e é isso. Então vamos lá, né, pro próximo pilar. Que vai ser o pilar de Nébula, que eu devia ter vindo aqui antes, né, já que é o pilar que vai dropar os materiais pra fazer armas de mago, que, bom, é minha classe. Mas eu acho o pilar de Stardust tão fácil que eu prefiro começar por ele do que esse aqui que vai ter os itens interessantes pra minha classe. E aí, o pilar do Nébula já foi. Agora vamos ver o que dá pra craftar de novo com o fragmento de Nébula. Temos aqui uma única arma de mago, que é o Cat's Eye Great Staff. Que é bem de boinha de fazer, usa essa Rainbow Rod, que eu acho que a gente tem. Além de topaz, é bem de boinha. E tchan tchan tchan, tá na mão. Cat's Eye Great Staff. E as outras armas de mago, será que eu faço alguma? Poderia fazer as duas, né, mas será... Fazer, vai. Agora vamos testar essa arma nova. Hum... Oh! Ah, legal. E essa aqui eu controlo com o mouse e tal. Eu não consigo lançar, que normalmente é com a Rainbow Rod ou coisa do tipo, isso aqui eu realmente tenho que ficar guiando com o mouse. Mas não parece ser ruim. Agora o próximo pilar, que vai ser o pilar de Vortex. Outro dos bem fáceis isso aqui, viu? É só a gente ficar num lugar fechado, matar os bichos que spawnam em cima da gente e ficar nessa até acabar todos os inimigos pra sumir com o escuro do boss. Ok, foi o de Nebula também, esse demorou um pouco mais do que eu planejado. Mas foi bom pra gente testar as armas aqui e ver quais que são realmente úteis de todas que a gente tem. Então as armas que a gente vai acabar utilizando contra o Moon Lorde vão ser essas aqui. Agora o último, né, o mais problemático na minha visão, que é o solar. E ok, o pilar, que eu julgo ser o mais problemático de todos, foi o único que eu derrotei sem morrer nenhuma vez. Compreensível. A gente vai pegar umas poções aqui em casa rapidão. Cadê, cadê? Cadê? Cadê o Rex Inbranch? Rex Inbranch? Aqui. Não tenho certeza se vai ser uma boa usar isso aqui, mas é uma montaria muito maneira. Então vamos lá. Vambora. Vambora. Ah, ou tá. E olha só, tem como fazer o spawn usando os fragmentos do Todd e os fragmentos do Terraria normal. Ah, é interessante. Ai. Ai. Pô, deu o desco pra direita sem querer. Eu queria só descer ali de uma vez. Ah, esse bozinha bosta. Eu não sei como esse boss funciona. Já acabaram o seu spawn, hein? Então agora é a hora. Hora de grindar mais spawns do Mulord. E lá se foi o último dos pilares. Agora é a hora de morrer pro Mulord de novo. Não, apertei o botão errado. Nossa, velho. Ah, esses olhinhos vão ser muito merda de desviar. Até eu morri. Um subido pela escuridão. Ah, morri pro item. Eu odeio esse boss. Ai, morri pro item de novo. Ai, não acredito. Vai aparecer o núcleo agora. Vai correr pra caramba em um sentido aqui e rezar pra ele não matar. Ai, caramba. Não, acho que o plano não deu certo. Mano. Ah, isso é sério? Isso é sério? Não acredito que o último spawn que eu tinha foi isso, não. Mas se for pra contar com a sorte, vamos contar com a sorte. Cadê aqui o cérebro de Kicholo? Eu podia fazer uma build 100% dano também, né? Vamos tentar um 100% dano. Pode ser engraçado. E a nossa build seria mais ou menos essa aqui, ó. Uma armadura do Dark Artist que nos números ela dá mais porcentagem de dano e crítico do que a outra armadura que a gente tava usando de Spectre. Por mais que eu não tenha certeza se ela é melhor, porque a outra tem aquela passiva roubada, né? Alguns emblemas de dano. Essa florzinha que aumenta a nossa velocidade de ataque. O Charm of Myths pra gente poder usar mais poção. A Sword Insignia pra melhorar a nossa mobilidade aérea. E a Asa pra gente poder subir mais rápido. E eu ainda não testei essa build, mas eu tenho quase certeza, assim, colocando no papel, a chance dela dar errado é muito grande. Então eu já vi aqui pro mapa de Corrupt pra gente preparar nossa build Tryhard aqui, vamos dizer assim. Vai ser a build que vai deitar o Mulord sem nenhum problema. Primeiro vamos precisar do Orm Scarf, que dropa desse cara aqui. Tá na mão. Vamos até aproveitar aqui pra pegar uma relíquia e vamos colocá-la aqui lado a lado com a do Cérebro. E quando eu falo lado a lado é literalmente lado a lado. E agora precisamos também de algumas barras de Spectre. E pra fazê-las temos que pegar a Ectoplasma porque a gente não tem mais nenhum. Acabou tudo. Agora já de volta na base vamos fazer aqui o Spectre Hood. Agora trocar nossa montaria pela montaria do Duque. E aí a build vai ser essa. Armadura de Spectre com o Capuz. Um Cachecol de Mioca. Cérebro da Confusão. Charm of Myths. O Emblema de Mago. A Hungry Brossom. E ao lado dela aqui a Mana Fly pra gente trocar quando precisar. O Incandescent Spark que vai melhorar nossa mobilidade aérea, né? De poder desaparecer mais rápido. E por fim seria muito útil um item aqui que eu não tenho. Mas eu não tenho ele porque toda vez que eu pego eu jogo fora. Que é um dos drops aqui do Equilibre Solar. Que já tá dropando. Olha só, do Equilibre Primeira. Mas o equipamento em questão, cadê? É a Pedra Celestial. E agora com todos os nossos equipamentos aqui reforjados com crítico e dano. Só nos resta ir pro abraço. Então vamos começar aqui uma chuva pra gente ter a nossa montaria do Duque o mais rápido possível. Além de nos dar um bônus de dano de 15%. Mas ó, explicando aqui rapidinho o porquê eu ter trocado o set, né? Do Capuz agora, que tava com aquela máscara antes. Que a passiva da armadura quando ele tá com esse capacete aqui. É que ao invés de eu soltar orbs que causam dano. Eu trago orbs que me curam aqui, ó. Tá vendo que eu tô me curando em 100 de vidas? Isso é justamente por conta da armadura. E eu me matei por esquecer o equipamento por um momento. Mas eles entenderam o que é o conceito aqui, né? É que eu tô me curando. É que eu tô me curando. Conseguimos! Otário! E é enquanto passa os créditos do Terraria que a gente vai correr aqui embaixo pra colocar a relíquia do final boss do Terraria, o Moon Lord. E o que mudou nas outras tentativas pra essa que a gente acaba conseguindo? Primeiro de tudo, eu coloquei aqui várias poções. Eu parei pra pescar pra conseguir algumas delas. Além de que eu percebi que o capuz durante o boss não tava fazendo diferença quase nenhuma. Então eu decidi focar completamente no dano com a máscara e fazendo uma build meio híbrida, daquela que a gente tava fazendo o Tryhard com a de dano. Além da montaria do Duke com a chuva, que tem muito mais velocidade que a vassoura. E agora, família, resta apenas um boss pra terminarmos a série, que são os primordiais. O final boss do Thorium. Inclusive, já podemos fazer o spawn dele aqui, ó. Fazer uns 5, deixar aí guardado. E agora, com o Terraria de Bag do Moon Lord e esses spawns no inventário, que a gente vai fechar o vídeo de hoje, beleza? Fico muito feliz de você ter visto o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esquece de deixar o like e o comentário embaixo, que ajuda demais na divulgação. Além de eu, obviamente, saber o que você achou do vídeo. E contem aí estratégias que vocês usam pro Moon Lord. Se vocês gostam de fazer pista de asfalto, um trilho imenso de uma ponta a outra do mapa, utilizar teleporter, fala o que você faz. E caso você queira receber os próximos, não se esquece de se inscrever no canal e entrar no nosso servidor do Discord, que é o link que tá no comentário fixado. Que lá temos um canal que notifica instantaneamente quando sair um vídeo, além de canais pra você conversar com a galera, ver uns memes ou divulgar suas construções. E pra finalizar o vídeo de hoje, queria agradecer todos os membros do canal, que é a galera aqui, pra começar a tornar essa série aqui possível. Então, Richard Gonçalves Ribeiro, Anima de Ghost, Gabriel Castellani, Valeu por todo apoio, rapaziada. Faz total diferença aqui no canal. Sério, ajuda muito, muito mesmo. Mas então, na sua esquerda tá a playlist da série, e à sua direita tá um vídeo super bem editado que eu fiz, criando uma atualização inteira pro Terraro, utilizando vários e vários modos. O resultado ficou insano. Então, caso não tenha visto, clica aí, porque pro vídeo de hoje, é isso. Te desejo tudo de bom, e te vejo no próximo vídeo, hein? Espero lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.